Até que ponto jogos eletrônicos ou chamados videogames estimulam a violência em crianças e adolescentes? Pais especialistas em comportamento ouvidos pelo Jornal da Justiça acreditam que não é o caso de proibir, mas recomendam vigilância nesse tipo de diversão virtual. Na tela, um jogador ousado, cheio de coragem, entre as missões, roubo de carro, assalto, ele usa armas de fogo, granadas, enfrenta a polícia, mata pessoas. No começo deste mês, dois adolescentes saíram de carro pelas ruas de Aloy Mendes, em Minas Gerais, e atiraram em quatro pessoas com uma espingarda de chumbinho. Eles disseram à polícia que se inspiraram num jogo de videogame. A espingarda e a munição foram apreendidas pela polícia civil. Segundo este advogado criminalista, a justiça pode determinar a proibição de jogos. Nós não temos uma legislação específica, porém, nas legislações esparsas que nós temos, nós conseguimos proibir esse tipo de jogo, chegar a pessoas que possam vir a incentivar-se e fazer esse tipo de ato perigoso. Para a psicóloga Vânia Anchieta, esse tipo de jogo por si só não provoca violência, mas pode contribuir para ela, no caso de crianças e adolescentes que já são vulneráveis por outros motivos. Uma criança que assiste situações de violência na própria casa, ou os pais, ou adultos presentes, uma criança humilhada, uma criança constrangida, uma criança que sofre castigos físicos e psicológicos, essa é uma criança ou uma adolescente em situação de vulnerabilidade. Sabe o jogo que a gente mostrou no começo da reportagem? Esse é um dos preferidos de Gabriel, de 14 anos. Eu gosto das missões, da aventura do jogo. A mãe, conhecendo o filho e sempre vigiando, não vê problema. Não é porque ele está jogando isso que ele vai sair matando todo mundo na rua, entendeu? Então, assim, eu acho que vai muito da índole da pessoa, vai da criação dos pais, vai do acompanhamento da criança. Você tem que ver se a pessoa, se o menino tem um instinto agressivo, eu acho que não é muito legal você deixar esse tipo de jogo. A psicóloga recomenda que os pais fiquem atentos à faixa etária do jogo e também ao tempo que o filho fica diante da TV ou do computador, nesse tipo de diversão. Ficar atento ao excesso de exposição. E aí eu vou te falar não só dos jogos, mas de qualquer mídia, inclusive a televisão. Os jogos, filmes, desenhos animados. Uma criança que está em excesso de exposição a qualquer tipo de mídia, dessa natureza, significa que está faltando alguma coisa, né? Inclusive uma inter-relação, relações sociais. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco no estúdio o analista de jogos do Ministério da Justiça, Rafael Figueiredo Vilena. Rafael, boa noite. Boa noite. Obrigado. Rafael, vimos aí alguns exemplos de jogos eletrônicos, né? Que tem cenas de violência, os pais se preocupam muitas vezes, outras pessoas, outros pais não. Como é feita a liberação desse material para o acesso ao público pelo Ministério da Justiça? Bom, a classificação indicativa de jogos, ela existe internacionalmente desde o começo da década de 90. No Brasil, ela existe desde o começo dos anos 2000. E ela é feita pelo Ministério da Justiça, aqui em Brasília, na sede do Ministério, junto com a classificação indicativa para televisão e cinema. São os mesmos critérios usados para televisão e cinema, são usados para jogos, ou seja, são critérios de violência, sexo e drogas. Não é apenas violência que é o que mais acontece nos jogos eletrônicos, de fato é o predominante para esse tipo de segmento. Mas o Ministério da Justiça analisa esses três critérios, esses três produtos e atribui uma classificação indicativa. Isso vem impresso na caixinha do jogo? Isso vem impresso na frente da caixinha do jogo, tem um símbolo pequeno que varia de livre até 18 anos. São seis faixas, livre, 10 anos, 12 anos, 14 anos, 16 anos e 18 anos. Fica colorido com o símbolo padronizado, é o mesmo símbolo de televisão, de cinema, é para jogo também. Isso é para facilitar que o público consiga identificar, os pais consigam identificar o mesmo símbolo, com o mesmo tipo de critério em qualquer mídia que ele esteja comprando para o seu filho. Vai na frente da capa, vai no verso, com um pouquinho mais de detalhe, discriminando que tipo de violência, que tipo de conteúdo sexual, né? Então a informação que o Ministério tenta passar, ela está direto na capa e ela está com mais detalhe no verso para que o pai possa fazer uma decisão mais consciente na hora de comprar o produto para o filho. Eu vi que essas informações estão presentes no site do Ministério, né? Tem um espaço onde você pode entrar, ver a classificação dos jogos e tem uma gama muito grande de informações ali. A ideia essa é que os pais entrem e tenham esse controle do que pode ser ofertado para o seu filho sem nunca pensar em algum tipo de limitação ou proibição? A ideia de classificação indicativa é exatamente essa, né? Quando a Constituição Federal de 88 foi criada, extinguiu o departamento de censura, que era também no Ministério da Justiça, substituiu pelo sistema de classificação indicativa, que é uma informação aos pais. Então a gente trabalha para que essa informação aos pais esteja na capa, esteja no site. A gente busca, no momento, desenvolver aplicativos para facilitar essa consulta, para que, de fato, não haja proibição. Jogos eletrônicos, os videogames que, geralmente, o público infantil gosta, eles são produtos audiovisuais como cinema, como TV, e eles estão protegidos contra censura, tais como esses produtos. Então, para que não haja censura, existe essa indicação de faixa etária. Existe uma classificação indicativa internacional para o caso específico dos jogos diferentes que tem para a TV. Quais são os países que fazem parte desse grupo que observa essa classificação? Não é uma classificação indicativa diferente. É um sistema internacional de classificação indicativa. O Ministério da Justiça, aqui no Brasil, foi pioneiro nisso, junto com o sistema de classificação de jogos dos Estados Unidos, o sistema de classificação de jogos da Europa, o PEG e o SK. Em 2003, nós fundamos uma agência internacional de classificação. Ela foi fundada com o objetivo de levar a classificação indicativa para os telefones celulares, porque desde aquela época, a gente notou um decréscimo na publicação de jogos e na participação de crianças jogando jogos tradicionais, aqueles de videogame com controle, e cada vez mais jogando em aplicativos no telefone celular, que era uma área descoberta, certo? Então, foi criada uma agência internacional, já que as lojas para telefone celular, ao contrário das lojas para videogame tradicional, elas são lojas internacionais. Esse sistema internacional, ele faz uma classificação indicativa de uma forma sem burocracia, sem complicação. O mesmo jogo pode ser classificado no mundo inteiro, em questão de cinco minutos. E o mais interessante é que esse sistema internacional, chamado IARC, ele respeita a classificação indicativa local. Então, se um produtor brasileiro classifica o jogo, esse jogo vai exibir no Brasil, em cinco minutos, a classificação de acordo com os critérios nacionais, usando símbolos nacionais, e ao mesmo tempo, instantaneamente, ele vai exibir nos Estados Unidos a classificação indicativa, usando o sistema americano de classificação indicativa, com os símbolos que são reconhecidos naquele país. E o mesmo vale para o Japão, o mesmo vale para a Austrália, para qualquer país na Europa, qualquer país onde esse sistema esteja distribuído, né? E existem algumas regras que as empresas devem seguir para pentear a liberação de algum tipo de jogo? O pedido de classificação indicativa é muito simples. Quando é pelo sistema internacional, basta que o desenvolvedor, o criador do jogo, na hora que ele vai colocar o jogo na loja, na loja virtual, o nosso sistema de classificação indicativa já está dentro da loja. Então, ele não tem que fazer nenhum tipo de pedido por fora, para o Ministério ou para outra agência. Na própria loja, já existe esse acréscimo que o Ministério da Justiça e essa agência internacional colocou lá dentro, para que ele já entre na loja e classificado. Quando é um jogo tradicional, esse que vai ser impresso em mídia física, que são os grandes lançamentos, como, por exemplo, o que vocês mostraram na reportagem, esses têm que ser solicitados individualmente para o Ministério da Justiça, mas é também um sistema descomplicado, feito pela internet, feito em inglês ou português, já que a grande maioria das produtoras internacionais estão fora do Brasil, muitas na Europa e nos Estados Unidos. Então, esse pedido pode ser feito em inglês. Então, basicamente, não existe complicação, não existe como o jogo não ser classificado, porque o sistema, de fato, é muito simples e muito rápido. Está ótimo, muito obrigada pela participação. A gente conversou aqui com o Rafael Figueiredo Vilela, que é analista de jogos do Ministério da Justiça. Obrigada pela participação. Muito obrigada.